Olhando para ele, você até acha que foi a própria Nintendo que desenvolveu esse controle. E eu acredito que não é porque nós somos retro games que nós temos que jogar com os controles antigos de época, assim como jogar numa televisão de tubo hoje em dia. Ou se você só pode jogar em fitas originais hoje em dia e essa é a maneira certa de jogar os consoles antigos. Eu aprecio muito essa época dos consoles de ouro que a gente viveu, do mundo dos videogames, mas eu também não largo a comunidade e a tecnologia que esses novos aplicativos trazem para os nossos consoles antigos. E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e eu vou falar a verdade, eu gosto mesmo desse estilo de controle que tem o layout de um controle original, porém sem fio. Porque ninguém merece você ficar hoje em dia com a sua televisão ligada, com aquele fio esticado na sua sala, as crianças passando, podendo esbarrar e jogar o seu item de coleção no chão. Não é a todo momento que a gente vai encontrar um novo console para substituir o nosso antigo, sem contar que os preços estão cada vez mais caros. Então além da comodidade de você poder ficar no seu sofá jogando, também é uma segurança de que ninguém vai esbarrar no fio e derrubar o seu console no chão. E esse controle não é apenas mais um controle sem fio que a gente vê por aqui, ele é realmente um controle feito com qualidade. E olha esse acabamento desse controle. controle é realmente um controle de primeira, os botões são macios e precisos e ele tem conectividade perfeita com o aparelho, praticamente zero delay. mesmo a uma grande distância do console, ele funciona perfeitamente e ele vem com esse cabinho USB que você pode carregar numa porta USB do seu computador ou em um carregador com tecnologia PD. É realmente um controle muito simples, ele vem com o receptor que você liga no console, o controle e o fio. E basta você ligar o receptor no console e quando você ligar o console, ele vai piscar a luzinha. Clicando no botão Start do controle, você inicia o pareamento e o pareamento é praticamente automático. Demora um segundo, milésimo de segundos para conectar e você já pode continuar jogando. A bateria dura praticamente ao infinito, eu já não me lembro mais a última vez que eu carreguei o meu controle. Deve fazer sei lá, um mês, um mês e meio e eu tenho jogado com uma certa frequência. E eu já estou com esse controle há mais de um ano, não tive problema nenhum, não tive perda de conectividade com o receptor, não tive problema na bateria. Cara, foi só alegria. É realmente o melhor controle que eu já utilizei no Super Nintendo. Ele tem tudo aquilo que um controle original tem. De resposta no botão, eu não percebi delay algum. E eu estou acostumado a jogar no Super Nintendo com controle original e quando eu passei para esse sem fio, não percebi diferença nenhuma. Mesmo em jogos que você precisa de um pouquinho mais de agilidade. Cara, realmente é um excelente substituto do seu controle. controle, principalmente para você que tem o seu controle original íntegro e você não quer submeter ele ao desgaste do tempo, de você ficar sempre jogando com ele, essa é uma excelente opção. Mas se você é um colecionador assim, bem raiz, cara atenção, que depois que você comprar esse controle, dificilmente você vai querer voltar para o seu controle original. E para a gente ter certeza que esse controle é realmente bom, nada melhor que um teste. então vamos colocar um joguinho aqui agora. E vocês vão acompanhando aqui, eu apertando os botões e vendo realmente se existe algum delay ou não, o tempo de resposta. Eu coloquei aqui um Street Fighter. Eu, cara, sou péssimo em jogo de luta. Vamos ver como é que eu me desempenho aqui e vocês podem acompanhar aqui do lado a minha mão jogando e tudo mais. Como vocês podem ver, o controle é maravilhoso, mas eu jogando jogo de luta sou uma negação, mas eu tenho certeza que agora no próximo round eu vou superar. Round 2, fight! round 3, fight! Round 3, fight! Finalização perfeita. E eu vou te falar, fazia muito tempo que eu não jogava jogo de luta, praticamente inexistente delay, não dá pra perceber, realmente não dá pra perceber. Eu tô a uma certa distância aqui do console e não dá pra perceber, realmente é muito diferente você jogar com um controle sem fio, é uma experiência muito boa, esses controles da 8bit2 são perfeitos. Tô colocando um outro joguinho aqui só pra analisar, só pra vocês verem as funções e como funciona, mas controle perfeito. Eu tenho muita vontade de zerar esse jogo aqui, é um jogo que eu não tive na infância, não tive na época de infância. E eu vi que ele é um jogo muito interessante, muitas pessoas falam bem dele, e eu acho que vai ser um jogo bom pra gente poder testar. A última vez que eu joguei esse jogo foi quando eu fui adquirir a fita original dele, que eu deixo aqui guardadinha, bonitinha. E aí eu joguei um pouquinho, coisa de 15 minutos, passei acho que a primeira e a segunda fase só, eu gostei muito do jogo. E eu acredito que seja um jogo bacana pra vocês verem a precisão e a velocidade dos controles. E aí eu faço o primeiro jogo para vocês virar dessa próxima exigência de explicação, né? Tchau, tchau. Ele está custando algo em torno de R$ 130,00 a R$ 150,00 e é uma excelente opção e é feita para durar por muito tempo. Eu gosto muito de colecionar, eu tenho diversos controles originais que eu deixo guardadinho as 7 chaves, mas eu vou falar a verdade, a comodidade das tecnologias novas, cara, são imbatíveis, você poder sentar no sofá deitadão, esticadão, sem preocupar com o comprimento do fio do controle, cara, é uma praticidade que, assim, te conquista, basta apenas um controle sem fio que você vai querer comprar para todos os seus consoles. Eu comprei realmente o meu do Super Nintendo para testar, para ver como é que era e eu me apaixonei e acabei comprando para diversos outros consoles, tipo o Mega Drive e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples de análise desse controle, lembrando que os links estão sempre na planilha do canal e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos! E aí